Bom, e o deputado estadual em São Paulo, Arthur Duval, mamãe falei, renuncia ao cargo em meio a um processo de cassação do mandato. A manchete com a Maju Arruda Leite. Arthur Duval afirma que a decisão de renunciar ao cargo de deputado estadual se deu em respeito aos quase 500 mil eleitores dele. O político é alvo de um processo de cassação na Assembleia Legislativa de São Paulo, após ter áudios vazados com comentários machistas sobre as mulheres ucranianas. Segundo a lei da ficha limpa, mesmo com a renúncia, Arthur Duval se torna automaticamente inelegível pelo prazo de oito anos, explica o professor de direito eleitoral, Cléber Vasconcelos. Qualquer parlamentar, seja ele vereador, deputado ou senador, que renunciar na pendência de processo de cassação, automaticamente ele passa a ser inelegível. A renúncia também não interrompe o processo de cassação na Lespe, que ainda pode caçar os direitos políticos do ex-deputado. A oposição classificou a manobra de Arthur Duval como uma tentativa covarde de fugir da punição. Quem assume o lugar dele é Aldo Demar, que é ex-prefeito de Rio Claro. Ele tem 78 anos e é administrador de empresas. Mas não foge, tá? Isso que é importante. Ele não foge da punição de se tornar inelegível. É isso, como o processo está em curso, mesmo ele renunciando ali ao seu mandato, ele continua a ser, se assim rumar o processo, ele perde os direitos políticos dele.